Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E eu acho que chegou a hora de começar a mandar esse povo para o espaço, né? Começar a finalizar lá as pesquisas dos asteroides e a gente continuar acertando aqui a base, né? Porque ainda tem muita coisa para ser feita, principalmente aqui na parte do meio. Aqui, o que eu fiz? Eu parei aqui de descer magma e fechei a porta lá de baixo também para parar de subir. Eu quero ajeitar isso aqui, ó. Acho que a melhor maneira de eu fazer isso aqui é construindo um bloco aqui para... Deixa eu ver, esse bloco aqui é de cerâmica. É construindo um bloco de cerâmica aqui para o magma não vir para cá. Assim que ele construir o bloco aqui, a gente abre a porta, quer dizer, a gente abre essa porta aqui para o magma cair e expulsar o... E expulsar o gás ácido que tem aqui dentro. Aí depois que o gás ácido sair daqui eu arrumo essa parte aqui, ó. Ó, vai fechar aqui e agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou abrir aqui para descer o magma. Aí o gás natural vai subir. O magma vai entrar aqui e vai fechar... Não, não vai fechar a porta porque nunca vai mudar a temperatura aqui, né? Ó, deixar o magma subir. E aí vai acumular aqui o... O gás ácido, aí eu fecho agora a porta. Eu inverto aqui, ó, o sinal. Aí, deletei tudo. Agora eu fecho essa porta aqui de volta. Aí, beleza. Ficou no vácuo aqui de novo, ó. Tá vendo? Aí agora eu consigo entrar por aqui, ó. Eu faço um airlock aqui. Aqui, né, o airlock. É, se eu... Aqui eu abro esses dois e eu faço o airlock aqui, ó. É isso mesmo. Então, desconstrói isso aqui. Desconstrói esse e esse. Aqui, esses três aqui. E esse aqui também, né? Porque aqui vai cair a nafta. E desconstrói esse aqui também, beleza. Já tá vindo desconstruir já. Começar a mandar uma galera pro espaço aqui nesse episódio. Vira a torneira pra cá. Tinha que pôr no vácuo aqui antes de tentar entrar porque... Por motivos óbvios, né? Olha lá, agora o gás já tava aqui. Vai tudo embora pro vácuo. Agora eu jogo uma nafta aqui. Quem tá estressado é a Caroline, tá? Que eu tirei ela do foguete. E ela tava com a moral lá embaixo. Cadê nafta? Prioridade 10. Quem tá vindo. Ah, tem que ativar o alto engarrafalho, né Marcelo? Atenção. E aí... Tem que desconstruir esse bloco aqui também, né? Parece que é burro. Como é que o duplicante vai entrar num bloco só? Aqui eu posso fechar. Deu dano de pressão aqui, né? Ok, tá bom. Pronto. Beleza. Quanto ficou aqui? 37 kg. 37 não escorre, né? Só acima de 39. Quando esse magma baixar aqui, aí eu vou ter acesso a essa área aqui. Eu posso construir escadas e consertar esses blocos aqui, ó. Só que antes de consertar esses blocos, eu tenho que esperar o magma descer o suficiente pra eu abrir esse bloco aqui, ó. Pra tirar o excesso de magma que tem aqui dentro. Porque senão, se eu abrir esse bloco aqui, vai criar um bloco de magma aqui, né? Na verdade, não tem problema em criar o bloco aqui, que eu só venho e escavo ele, né? É. O problema é criar o bloco aqui, ó. Esse é o problema. Melhor não arriscar. Ok, vamos lá pros foguetes agora. Então a galera aí que tá precisando ir pesquisar. Todos esses foguetes aqui estão prontos pro lançamento, ó. Tá tudo no esquema aqui. Só falta eu abrir essas comportas aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr pra deletar só as estruturas. Aí. Aqui. Aqui. Só a área das portas. Estão todos prontos os foguetes. Só colocar o duplicante dentro e mandar embora. Aqui. Aqui. Acho que talvez vai ficar inacessível a desconstrução. Esse aqui eu tenho que destruir pra fazer o bloco aqui em cima, né? E aqui eu tenho que tirar também pra mudar pra bloco, né? É. Ok. Ok. Aqui nós temos um probleminha. Ih, caramba. Peraí, fiz uma besteira aqui. O que eu fiz errado aqui? Eu deletei a porta? Ou esse foguete tá mal pos... Hum, mano. Acho que eu errei esse foguete. Não, não errei. A porta tá certa. Isso aqui que tá errado. É, eles não tem acesso a maior parte. Eu tenho que escavar aqui, ó. Eles vão ter que ir por cima. É arriscado fazer isso. Vocês podem ficar presos a qualquer momento. Deixa eu ver. Escava aqui, escava aqui. Aí, beleza. Só esperar agora que eles vão ter acesso aqui. Deixa eu dar uma olhada lá como é que tá. Aqui tá de boa. Tá descendo magma ainda aqui, ó. Tá no vácuo. Poderia entrar a qualquer momento aqui, né? Já pra poder mexer nessa área aqui, mas... Agora não é interessante. O importante é que os vulcões voltaram a soltar o magma. Aqui eu tive que aumentar o... É... As fiadas aqui, né? Por quê? Porque o... Derreteu aqui o sal. Né? Tem 6 mil quilos de sal aqui a 1.600 graus. E... Eu não tenho como tirar ele daqui, mano. Pra eu entrar aqui, eu teria que fazer um airlock de magma, pra vocês terem ideia. E mesmo assim, seria arriscado. Seria arriscado. Pra eu poder entrar aqui. Essa porta aqui, ó. Foi um erro, né? Não devia ter feito essa porta aqui. Se eu não tivesse feito essa porta, eu poderia só abrir essa aqui. E tirar esses gases daqui. Isso aqui é vapor, ó. Tem 115 gramas de vapor aqui. E na hora que eu tava trocando os blocos aqui pra bloco de obsidiana. Pingou uma dessas bolinhas de água que tava aqui. Olha aí o vulcão soltando magma lá, mano. Pressão... Sem parar. Aí, tá gastando aqui, ó. Vai descendo. Quando isso aqui descer o suficiente, eu só... Abro esses dois blocos aqui. Desço a escada por aqui. E reparo esses blocos aqui. Que eu não tô gostando desses blocos quebrados aí, não. Ah, eu fiz outro esqueminha aqui também, ó. Eu coloquei dois dispensadores automáticos aqui, com prioridade 4. Pra trazer pra cá a regolito. Por enquanto, enquanto eles não tiver o que fazer, traz pra cá a regolito, ó. E aí eu tenho aqui... 23 mais 24... Mais de 50 toneladas de regolito já a 1375 graus, ó. Quando chegar a 1409, vai derreter 50 toneladas de magma de uma vez aqui, ó. Vai explodir aqui, ó. 50 toneladas de magma. Ok, vamos dar uma olhada lá nos vulcões. Droga, parece uma hora pra ter uma chuva de meteoro. Se eu começar a colocar essa galera dentro dos foguetes, eu preciso de 5, né? 2, 4, 5. Vamos lá, vamos começar a botar esse porro. Ó, eu só não troquei os chapéus, mas aqui todo mundo é astronauta. Só não coloquei os chapéus. Vamos começar de baixo pra cima. Então... Wendel Garcia. O Vitch. O Schneider. O M. Schneider. E o Matheus Garcia. Tudo Prioridade 9. Vamos lá, vamos escolher os satélites agora que eles vão. Ó, esse aqui já tá pronto. Mostrar o mapa estelar. Deixa eu ver todos que eu já pesquisei. Já foi, já foi, já foi. Esse aqui não dá. Esse aqui provavelmente vai ter algum easter egg, alguma coisa, algum segredo, alguma coisa pra poder visitar esse planeta aqui. Ou na próxima atualização, quem sabe. Aqui eu já pesquisei tudo. Aqui também. Aqui também. Aqui não. Hum, caramba. Eu só tenho 4 foguetes que vão conseguir chegar. Com esse tipo de combustível. Depois daqui só se eu diminuir a quantidade ou se eu trocar pra hidrogênio. Pra continuar pesquisando os restantes. Vou ter que ir lá pro foguete a hidrogênio. Mas aqui os 4 aqui eu consigo verificar. Então, iniciar a missão. Nesse aqui. Não tem problema abrir todos, tá? Mostrar mapa. O próximo agora é esse aqui. Assim que o astronauta entrar, ele vai ser lançado. Nenhum astronauta designado, como assim? Designado aqui o Vich. Já ele chega aqui. Esse aqui. Próximo destino. Metálico. E o quarto. Mostrar mapa estelar. Quinto destino. Beleza. Só que depois eles vão se acertando, tá? É porque aqui é a primeira... É a primeira saída. Então vai cair asteroide aqui. Mas não tem problema. Cair asteroide aqui é o de menos. Ó, vai sair o primeiro. Quem é que tá pra vir pra cá? Ah, tá sem pórtico, né? Ele só vai entrar quando eu fechar ali a portinha. Peraí que já vai fechar já. Cada um tá com o seu foguete, né? Eu deixei configurado aqui. Cada um com o seu foguete. Tá? Tá tudo num fio só. De energia. Tá? Também não tem problema que, tipo, não vão ficar saindo todos ao mesmo tempo. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Conforme as outras portas vão fechando, as que tão ficando sem energia vão... Ó, o cara vai vir pra Calvite. E aqui é o Schneider. Aí, tarefa atual. Entrou alguém aqui, vai sair o foguete? O que que tá abrindo? É só aproveitar pra abrir os espaços aqui, né? Aqui em cima não precisa, aqui não precisa. Aqui não precisa, aqui não precisa. Já foi. Aqui já foi também. Aqui também já foi. É aqui, ó. Beleza, só falta um agora. Poderia sair e vai fechar agora, ó. O pórtico voltou. Esse negócio de esquecer que tem que entrar no foguete tá complicado, né? Aí, tarefa atual. Eles não podem ir de novo, né? Eu tô colocando aqui, do jeito que tá aqui, eles vão sair outra vez sozinhos. Na verdade, eu não posso deixar eles saírem sozinhos, porque nós vamos fazer outra viagem. Ó, o VIT entrou, abriu. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Tenho que tirar essa automação aqui. Aqui. Tem que tirar desses aqui. Esses aqui são de pesquisa, eles não podem ser automatizados. Prioridade. 9. Tem alguma 10 ainda? Pronto. Todo mundo foi pesquisar. Ih, rapaz. Tem alguma coisa errada aqui. É automação. Faltou automação aqui. Ai, droga. Eu desliguei aqui antes de ficar pronto. Fecha aqui e aqui. E fecha aqui e aqui. Aí, agora vai. Tá vendo, ó. Umas portas vão demorar um pouquinho mais pra abrir, mas quando essa daqui, por exemplo, parar de gastar energia, aí a outra abre, tá vendo? Então não tem problema nenhum. Você pode usar um cabo só de 2K. Tá vendo? Ele fica na carga máxima o tempo inteiro. Até todas as portas abrirem, ó. O foguete vai embora. E aqui não pode ficar detritos, né? Eu deveria pôr... Talvez passe pela quina aqui, né, mano? Tá, depois a gente vê isso aqui. Se o caso vai passar pela quina ou não. O mais importante aqui agora é... Construir isso aqui, ó. Pra liberar esses foguetes aqui também, ó. Ó, se tá passando o oxigênio líquido aqui, é sinal que tá liberado o foguete aqui, ó. Olha lá, encheu aqui, ó. 2.700. Quando ele bater ali em cima ali, ó a automação aqui, ó. Quando ele bater aqui, ó. Bateu, ele manda o sinal pra fechar e já fechou a válvula. Aí o restante do oxigênio vai só dar a volta. E vai cair aqui de volta. Ok. Tá tudo certo. Vamos mandar o pessoal pra ir buscar agora tungstênio, né? Vamos lá. Vai, Caroline. Deixa eu mudar aqui o seu local de pegar a tranqueira. Gelo. Nióbio eu já tenho. Fulereno não preciso no momento, mas depois eu vou precisar. Nióbio. Diamante, Fulereno. Caramba, é mais pra cima. Cadê? É esse aqui, ó. Tungstênio e Wolframid. Qual a distância? 70. Ixi, mano. Tem que ir com a cápsula só, então, aqui de... E se eu trocar pra uma de pesquisa? Vamos fazer um teste. Só tem que ir. Tem alguém confinado. Olha, Leoneldo. Cara, tão inteligente. Onde você vai, mano? Olha aí. Desconstruir aqui. Foguete. Vou colocar um módulo de pesquisa aqui. Porque aí ela vai fazer várias viagens, né? Então, ela vai aproveitar e vai pesquisando. E lá tem muito Tungstênio e muito Wolframid. Então, vai voltar bastante coisa. Essa aqui tá aqui só de enfeite agora, né? Porque eu acho que eu já pesquisei tudo. Deixa eu ver. É, já. Já pesquisei tudo. Então, a gente tem que descobrir quem é o duplicante que vai pra brecha temporal, né? Tem que fazer uma votação aí pra descobrir quem é que vai... Quem é que não volta. Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo certo. Essa parte aqui de baixo, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem até aqui o calor, ó. Como eu tô pretendendo... Ah, essa aqui eu vou queimar. Essa aqui eu vou queimar. Vou fazer o seguinte. Vou escavar aqui, ó. E eu vou passar essa área aqui, ó. Vou isolar essa área aqui. Ih, caramba, fiz de cerâmica. Tá bom, tô produzindo cerâmica mesmo sem parar. Tem bastante carvão. Deixa rolar. Aí faz o módulo de pesquisa. A Caroline já tá aqui dentro, esperando. Vamos ver se já consegue ir agora. Hum, faltou, hein? Que droga. O máximo que chega com uma cápsula é... 100 mil, 893. E eu tinha que chegar a 120 mil. O máximo que eu consigo pegar é material daqui, ó. Vou pegar fullerano, então, né? Vou pesquisar esses dois planetas aqui. Aqui, ó. Eu consigo trazer fullerano. De onde mais eu consigo trazer? Fullerano, pequenas quantidades. Fullerano, pequenas quantidades. Sabe o que eu vou buscar? Eu vou trocar... Eu vou trocar a cápsula de... Eu vou pegar grão de trigo das neves. É, eu vou ir buscar grão de trigo das neves, então. Não, não. Não, não, não. Espera aí. Não. Aí. Vai para um lugar além do alcance. Vai investindo além do alcance, beleza. Vou trocar aqui para... Trazer carga... Esse aqui custa... É 2 mil, né? O peso desse aqui é mil. Esse é mil. E o... Carga biológica... É mil também. É esse aqui que traz a semente, né? Eita, e agora? Eu não lembro. É esse aqui. É esse aqui. Trazer semente que eu vou... Estou com outro objetivo agora. Mais um objetivo nessa base aqui. Eu vou tentar... Ahn... Ok. Esse foguete aqui... Ele está pronto para lançar. Onde que ele chega? É, desse jeito que ele está, ele só chega até 60 mil. Porque eu abusei aqui, né? Tem coisa a mais aqui. Eu vou tirar essas duas cápsulas aqui, ó. Desconstruir. E desconstruir. Esse aqui é só para ir para a brecha, tá? Esse aqui. Tomar cuidado aqui para eles não... Não querer descer onde não deve. Aí, beleza. Vou tirar esses dois aqui. Vou colocar duas cápsulas de pesquisa. E esse aqui eu vou mandar para ir buscar tungstênio. Esse aqui. Aqui deu certo, ó. Agora está tudo no esquema. Só tenho que ver se vai passar na diagonal, né, mano? Essa diagonal aqui ficou perigosa. Devia ter colocado um para baixo esses sensores aqui. E aí eu consigo botar mais dois bloquinhos aqui. E aí travo de vez. Essa diagonalzinha aqui eu não sei, não. Eita, está pesado isso aí para você, hein, Leonildo? Caramba. Bichinho ruim de construção. Fala biológica. Mostrar destino. Espera aí. Aqui? É aqui, ó. Grão de trigo das neves. É. Fiquei no limite de 100 mil mesmo com essa configuração. E até os 100 mil não tem tungstênio disponível. Ok. Vai ficar indo e voltando aqui e pegando... Grão de trigo das neves. O que está errado aqui? Não tem nada errado. Já vai abrir e vai sair o foguete. Beleza. Essa área aqui embaixo aqui eu tenho que... Tem que fechar com um laço depois, né? Esses daqui só chegam até... Ah, eles conseguem com duas alas aí buscar... Coisa aqui, ó. Mas aqui não... É só... Só precisa de um trigo das neves, né? Só precisa de uma semente só. O resto vai nascendo. Para eu buscar tungstênio eu tenho que trocar todos esses foguetes aqui para hidrogênio. Para eu conseguir buscar tungstênio. Isso aqui é para desconstruir também. Espera aí. O que tem de biológico lá? No mapa do foguete? Está aqui nesse mapa aqui no planeta. Ah, eu não pesquisei. Acho que se eu... Colocar uma ala de pesquisa aqui. Módulo de pesquisa. Aí, beleza. Acho que está na hora de voltar a puxar... O oxigênio para cá, né? Boa. Beleza. E esse aqui não vai para lugar nenhum, né? Foi mal, Matheus. Tá bom. Vamos dar uma olhada como é que está lá agora a parte do magma. E tem que começar a fazer a criação de mucura de pedra. Aqui já tem acesso já. Abrir aqui. Aqui vai uma escada. É melhor fazer de rocha ígnea que depois ela derrete. E aqui consegue consertar tudo. Menos esse, né? Esse aqui eu não quero consertar agora. Esse aqui, na verdade, eu quero destruir. Aí, beleza. A rocha ígnea é ok. Vamos descer aqui, vamos consertar. E aí, depois a gente abre de novo esse sistema aqui. Né? Esse aqui continua funcionando de backup. Gastando vapor. E agora, eu acho que tem que começar a fazer a parte da rocha ígnea aqui, né? Como é que está a situação dos foguetes atual? 14, 16, 18. Caramba, 18 ciclos? Ah, é. Isso é verdade. Esses aqui eu mandei lá pra cima, né? Pra pesquisar lá em cima. Tá certo. Não, esses aqui vão demorar mesmo. O que é mais perto é esse aqui, ó. 4 ciclos. E aqui vai ser a área onde eu vou brincar com as mucura. Eu vou fazer até aqui de viveiro, provavelmente. Olha como é que está a temperatura aqui. Então, essa parte aqui, ó. Eu vou esticar até... Até aqui, vai. Quantos viveiros será que cabem aqui? Vamos fazer uma... Uma continha aqui. Pode ser bloco normal de rocha ígnea. 4 de altura. Ok, esse aqui é o padrão, né? A porta... De preferência de amálgama de ouro, por causa da temperatura. Se eu não me engano, essas portas, elas acabam bugando, mano. Só que eu não posso deixar aberto entre uma porta e outra. Elas bugam o viveiro, tá? Mas eu vou ter que fazer esse teste primeiro. Ah, fiz errado. São três. Um, dois, três. Vou deixar quatro. Vou deixar cinco, vai. É tudo porta aqui. Não é tudo, Marcelo. A lega de ser burro, mano. Como é que vai ser tudo? Oh, meu Deus do céu. Se eu vou repetir o viveiro ali do outro lado... Noventa e seis. Dá aqui, ó. Na reta do... Aqui e aqui. Esse sai, esse sai. Ah, todos. Esses tubos aqui não tem mais nada a ver. Era da época que eu tava botando isso aqui no vácuo. Ah lá, deu certo. Ó o magma descendo, já consertou tudo. Se eu abrir aqui, eu corro o risco de transformar isso aqui em bloco. Então é melhor esperar esse magma descer. Quanto tem ainda aqui? 890 quilos. É, tem que esperar um pouquinho ainda aqui. Depois eu faço esse bloco aqui de volta e abro o sistema outra vez e tá consertado. Vou fazer isso aqui gravando, né? Pra depois eu falar, como é que você consertou aquilo ali? Tava impossível de entrar? Já vou já me precavendo, né? Estação de beleza patch. O que mais? Um ponto de soltura. Por que que eu deixei 5? Não lembro. Eu vou colocar aqui... Eu tinha que colocar mais alguma coisa aqui, mas eu não lembro agora o que que é. Mas por enquanto eu vou... Vou colocar isso aqui. Tem que pôr mais alguma coisa aqui. Aqui dentro... É, ok. Esse é o básico, né? Esse é o básico. Quantos dão aqui? Caramba, deu pelo menos 2, tá bom. Tem mais um aqui. 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 Deve ter copiado. Copia de novo, né? Copia aqui. Será que vai ter comida? E cola aqui. Ih, caramba. Deu um bloco a mais aqui. Isso aqui eu tenho que trocar por uma porta. Aqui. E aqui. É isso? Por enquanto é isso. É isso. Até o final. Se quiser dar uma extrapolada depois, deixar as mucuras andar pra fora. Hum, já sei que eu posso por aqui. Pronto. Pronto. Esse é o melhor. Cheio de trabalho aí pra isso aí. Se vira. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Ok. Beleza. Confinado, mas já já ele sai. Aqui é só esperar o magma descer. Já tá descendo. Beleza. Aqui vai ser a criação de mucura de pedra, tá? Não esqueça que tem que ser mucura de pedra, porque ela vai comer rocha ígnea. Olha a quantidade de rocha ígnea que eu tenho. Cadê? Lá pra cima. Atualmente eu estou com... 1.927 toneladas de rocha ígnea. Mas granito eu ainda tenho mais, né? Granito eu tenho 3.000 toneladas. 3.600 toneladas. E rocha sedimentar 4.428 toneladas. Tudo isso é uma mucura de pedra cômita. Então, tudo isso aí vai virar comida. E o meu objetivo... Agora, o meu mais novo objetivo nessa base aqui... É chegar a 100 milhões de caloria. Esse é o meu mais novo objetivo nessa base aqui. Bater 100 milhões de caloria. Por enquanto a gente tá com 1 milhão só porque a gente também não tá ligando muito pra produção de comida, né? Mas esse vai ser o objetivo, tá? Deixa eu fazer aqui algumas situações de lançamento. Isso aqui vai ser ligado... Por cima ou por baixo? Por cima fica mais legal. Vou passar com 2 de altura... Não, vou passar por dentro. Não, por dentro do bloco. O problema é que... Com esse mod... Conta como tubo, né? Conta como parede de fundo. Os tubos contam como parede de fundo. Ok, já temos o começo. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.